Olá, meus amores! Boa tarde! Que prazer imenso pra mim, Val Couto, estar de volta aqui na Caras. Pietra, que honra estar aqui com vocês, tá bem? Bom, prazer. Ó, honra nossa. Lembrando que Val, gente, acertou, né, a previsão da expulsão da Vanessa. Acho que na última semana a gente falou muito sobre isso. Val, eu quero te agradecer e quero já começar falando um pouquinho sobre essa expulsão, né? Sobre essa previsão que você teve. Como que você lidou com isso e como que vai ser agora a vida da Vanessa aqui fora? A vida da Vanessa, eu vou falar pra você sem olhar nas cartas, porque eu já fiz um estudo sobre ela. Tem muita coisa que ela precisa decidir na vida dela. A Vanessa, ela tá sendo vítima de muita coisa que tá chegando pra vida da Vanessa. Mas eu não diria, entre Vanessa e Dado, que a culpa seria apenas da Vanessa. Não. Até ligado ao Dado, existe algo na espiritualidade ligado ao Dado, algo não resolvido ligado à vida espiritual. E que isso acumula e traz pra ele uma energia muito negativa. Val, os dois vão ficar juntos? Olha, eu sou assim da seguinte forma de pensar. Quando você lê um livro, você já leu esse livro e você vai ler ele de novo, não vai mudar muita coisa. Eu não acredito, eu, Val Couto, pela minha evidência, eu não acredito que o relacionamento Vanessa Camargo e o Dado seja algo que vai ser, que vai ter continuação. Eles podem ficar juntos? Pode voltar? Pode. Mas eu não vejo que esse relacionamento vá pra frente de jeito nenhum. Tá. Bom, nada a previsão da Vanessa aqui fora. Vamos começar com as previsões do BBB. Vamos lá. De quem continuou lá. Eu não sei se vai ter mais expulsão ou não, depois você vai falar isso um pouquinho pra gente. Mas já queria começar com a Alane. Vamos começar com... Ih, deu... Ai, Alane. Bom, é... Alane, temos previsão pra ela. A gente fez a previsão, inclusive, no começo do BBB, gente, com o Val. Mas muita coisa mudou, né, Val? Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Então, vamos começar com a Alane, refazendo aí todas essas previsões. A Alane tendo muita sorte, tendo algo muito bom, mudando algo dentro do jogo pra ela. Tem algo sendo mudado dentro do jogo pra Alane, viu? Algo mudando aí dentro do jogo pra ela. Trazendo muitas mudanças pra ela. A força da lua, trazendo algo novo em relação a ela lá dentro do BBB. Essa menina tem chance, a Alane, ela tem chance dela ir um pouco mais pra frente, tá? É, vai chegar então longe no jogo. Ela tem chance. Porque eu vejo um crescimento grande, algo novo, que tá ressurgindo aí em relação a Alane. Então, eu vejo chance pra ela. Alguma coisa acontece de maneira legal pra vida da Alane. Deixa eu deixar o próximo. Calma aí, que a gente vai esperar vir o próximo. Beatriz. Beatriz te começou como favorita. Aí o pessoal meio que deu uma implicadinha de que, ai, o jeito dela é muito falhafatoso, não sei o quê. Mas ela tem uma torcida muito grande ainda. Como que tá a Beatriz aí no jogo? Como que ela vai se portar daqui pra frente? A Beatriz pode ser uma das finalistas. Ela pode vir ser uma das finalistas. Ela pode ficar ali entre o primeiro, segundo e terceiro lugar. Pode. Tá? Porque eu vejo algo que tá surgindo também de bom ligado a ela. E eu vejo uma trajetória muito legal pra ela com a força da lua vindo na direção dela, tá? Então, a trajetória dela, além do BBB, vai ser boa, né? Muitas mudanças. Muitas mudanças. Depois que sair de lá, muita assinação de contrato. Essa menina, ela nasceu pra viajar o mundo. Ela não nasceu pra estar presa num lugar só. Eu vejo muita coisa boa na vida dela. Vamos lá. Próximo. Mateus. Mateus. O famoso alegrete. Ah, inclusive, Val, o Mateus se relacionou com a Anne, né? Com a Deniziane, que foi eliminada. E agora o pessoal tá meio chipando ele com a Isabelle. O Mateus já falou dentro da casa que não ia se envolver com a Isabelle por conta da Anne, não sei o quê. Mas tem muita gente chipando. Não sei se rola de você ver aí se vai ter mesmo um segundo romance na casa ou não. Esse romance tem tudo pra dar certo. Com a Isabelle. Com a Isabelle. Tem tudo pra dar certo. Só que existe indecisões. Indecisões vindo da parte dele, ó. Indecisões da parte dele vêm indecisões. Mas eu vejo algo que se der certo esse relacionamento, tem tudo pra ele ser infeliz. Vai ter um falatório muito grande. As pessoas vão comentar, vai comentar. Mas vai ser algo muito bom. Tanto pra um quanto pro outro. Embora eu não acredito muito nesse relacionamento de reality. Eu acredito que o que aconteceu ali dentro, alguns ficam, alguns não. Mas também eu não acho que seja algo que será pra sempre. Mas vai prejudicar ele no jogo, talvez? Pode trazer desequilíbrio pra ele. Mas assim, prejudicá-lo não. Mas pode trazer um desequilíbrio pra ele sim. Próximo. Fernanda. Fernanda. A mulher das grandes verdades. Isso é verdade, sincera. Ela é autêntica no que ela fala. O pessoal fala que é BBB raiz. Fernanda é BBB raiz. Vamos ver pra Fernanda. Fernanda, ela tá muito forte. Olha isso. Pra você que tá me acompanhando do outro lado. A Fernanda, ela tá muito forte. Muito forte. Mas muito forte. Eu disse que a Bia chega na final, né? Uhum. Fernanda chega na final. Também. As cartas estão dando possibilidades altíssimas. Pra Fernanda chegar na final. Porém, não é a ganhadora. Tá. Mas chega longe. Mas chega. Mas não é a ganhadora. Chega. Ela tá ganhando força mesmo. Isso é verdade. Próximo. Um pitel. 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 Tá quietinha. Tá tranquila. Porém, ganhou umas investidas aí de Buda, né? Buda meio que flertou com ela ali. E Buda agora tá praticamente solteiro aqui fora. Então, vamos de previsão para a Pitel. Lembra que eu disse que ia ver separação dentro da casa do Big Brother? Lembro. Isso é verdade. Pitel. Opa. Devejamos aqui. Ela é forte, mas ela sai do jogo. Ela é forte, mas ela sai do jogo. Ela é bem querida, ela é bem vista, ela é bem guerreira. Porém, ela deixa o jogo. E, gente, ela vai deixar o jogo com uma imagem de... Eu não vou dar uma palavra. Mas a carta da cobra. Ela sai do jogo... Meio vilã? Não meio vilã. Quando alguém pega uma pessoa comprometida, fica com uma pessoa que tem um relacionamento, que nome se dá? Fura olho. Fura olho? Fura olho, alguma coisa assim. Talarica. Talarica. Então, ela pode vir, sair do jogo. Ela que teve envolvimento com o menino? É, então. Na verdade, a gente não tiveram envolvimento. O Lucas paquerou ela. Paquerou ela e ela ficou meio para, Lucas. Não é bem assim. Até porque a Pitel tem um relacionamento aberto aqui fora. Então, ela tá no direito dela tranquilamente. Agora, o Lucas que... Mas tem sentimentos. Mas a Pitel tem sentimentos pelo Buda. Ela tem sentimentos pelo Buda, tá? Dá uma mexida, então, na Pitel. Dá uma mexida. Não é uma mexidinha, não. É muita mexida, ó. É muita mexida. Próximo, depois dessa, hein? Um silêncio paiva no estúdio. Giovana. Giovana que tava com o pé ruim. Planta da edição que o pessoal falou. E tá indo. E tá chegando. Vamos ver até onde ela vai. A primeira vez que eu vim aqui... Lembra que eu disse que as plantas soltam raízes? Lembro. Giovana, né? Giovana. Sai do jogo. Não chega na final. Giovana vai sair do jogo. Não vai chegar na final, tá? O fim tá próximo. Mas não será algo assim, tipo... Expulsão. Ou alguma coisa que vai acontecer. Ela vai sair do jogo por escolha do público aqui de fora. Então eu não vejo nada de ruim acontecendo. Mas eu vejo que o público de casa vai eliminar ela, tá? Perfeito. Próximo é... Raquel. A Raquel. Você que tá do outro lado me acompanhando. A Raquel vai se envolver numa confusão muito grande pra... Envolvendo um homem. Ela vai se envolver numa confusão muito grande dentro da casa. Envolvendo um homem. Ela deve agir com muita cautela. Mas com muita cautela. A carta da raposa. Pedindo pra ela tomar muito cuidado. Porque ela pode ser cortada do Big Brother. Que isso? Ela pode sair do Big Brother. Alguma coisa pode acontecer lá dentro que ela pode vir deixar o Big Brother. Ela pode ser cortada do Big Brother. Algo que pode acontecer, Val. Ela pode ser expulsa do Big Brother. Ou ela pode ser expulsa ou ela pode pedir pra sair. Mas alguma coisa acontece e envolve um homem dentro da casa. Envolve. Tá? Tá. Próximo, né? Aham. O Tom falado. Buda, Lucas. Vamos lá, Val. E aí? O que que temos para o Lucas, hein? Vamos ver o Lucas. Lucas que teve o chá, a separação dele essa semana. O Lucas que deixou a esposa famosa fora. O Lucas é o Lucas é o que a gente falou do Pitel, não é? Isso. O Lucas sai do jogo, tá? O Lucas deixa o Big Brother. Isso é com certeza. Então, ele tá no paredão. Mas não estou afirmando que seja nesse paredão. Mas o Lucas deixa o Big Brother. Ele vai deixar o Big Brother. Pode não ser amanhã. Pode não ser amanhã. Mas ele deixa o Big Brother. Com certeza, ó. Ele não chega na final. Ele tá deixando o Big Brother. Ele tá separado? Da esposa? Ele não sabe. Mas a esposa já disse que separou dele? Volta. Vai voltar? Volta. Ela perdoa ele. Ela perdoa ele. Ela perdoa ele. Ela perdoa. Ela perdoa. Posso falar uma verdade? É muito fumaça pro pouco fogo. Então, o que eu tô afirmando aqui é que eles voltam. Voltam. Voltam sim, com certeza, tá? Não sei se dá pra descervar, mas assim, pouco tempo, muito tempo. Assim que sair do Big Brother, na mesma semana. Volta. Como eu disse, é muita fumaça. Muita fumaça pra pouco fogo. Volta. Gente do Big Brother. É o que eu digo. Quando a pessoa precisa repensar a vida, principalmente ligada a uma pessoa pública. A pessoa precisa dar um passo pra trás, repensar suas atitudes, o que vai dizer. Pra nada vier trazer algo ali, mas ela volta. Aguardaremos. Vamos lá. Próximo. Lady Ellen. Tem personalidade forte. Não vai longe também. Não vai longe. Pode ter alguma coisa em cima dela envolvendo palavras ofensivas. Ela vai se sentir traída. Tem algo chegando que vai deixar essa menina perturbada. Então, outra vez que eu vim aqui, lembra que eu disse que a Vanessa Camargo, ela ia se sentir meio perturbadinha, alguma coisa lá dentro? Essa menina, ela vai se sentir perturbada. Alguma coisa vai perturbar a consciência dessa menina. Essa menina, ela vai enfrentar uma desavença muito grande dentro da casa. Tem algo novo que está chegando aí, ó. Com essa mudança que nós vamos ter de lua, muita coisa vai mudar pra essa menina. Essa menina, ela tem uma regência muito forte. E ela também tem algo explosivo dentro dela. Tem algo que vai vir aí. Ela já é afrontosa ou não? Tem algo vindo aí, na direção dela. Que se ela não tomar muito cuidado... Eu falei de uma expulsão, né? Falou. Pode ter mais uma dentro do Big Brother. Nós podemos ter duas expulsões dentro do Big Brother. Duas. Tem coisa pesada chegando aí. Próximo. E a Esbim Brunê? Que está no paredão, junto com o Guda e com a Isabelle. Fim de ciclo pra ela, tá? Ou seja, a Esbim pode ser eliminada amanhã. Sim. Fim de ciclo pra ela. E ela pode... E ela pode sair com uma rejeição alta. Ela pode deixar o Big Brother com uma rejeição alta, tá? Ela pode sair do Big Brother... Não acreditando. Ela pode sair do Big Brother não acreditando nas coisas que estão acontecendo. Porque acredito eu que ela se sinta favorita. Ou ela se sinta com muito poder. Você entendeu? Se... Veja só. Se a produção do Big Brother, se o Sr. Boninho... Não passar a mão... Amanhã ela sai. Amanhã ela deixa a casa. Com toda a certeza. Do mundo. Ela deixa a casa. E tá entre ela e o Buda, né? No final das contas. Acho que a Isabel tá meio coadjuvante nesse... Ela deixa a casa. O Buda, embora a esposa dele esteja aí forçando a saída dele de dentro da casa, mas ela não é tão forte pra... Pra rejeição que talvez a Yasmin vá pegar. Pra rejeição que tem em cima da Yasmin. Bin Laden. Ó, o Bin Laden precisa ficar atento com sinais ligados à saúde. Alguma coisa que ligado à saúde do Bin Laden pode trazer uma preocupação pra ele, tá? Mudanças com a força da lua que vem na direção dele. Lembra que eu via coisas que não eram legais pra vida dele? Lembra. Deu uma mudada. As cartas tão dando coisas boas pra vida dele. Tá trazendo novidades aí. Porém, ele não... Ele pode chegar... Falta quantas semanas pra terminar o Big Brother? Ah, acho que falta um meizinho ainda, né? Um meizinho. Então, ele pode chegar mais a terceira semana. Ele pode chegar a terceira semana, mas ele não chega a final do Big Brother. Não chega. Ele não é um dos... Dos finalistas. Dos finalistas. Próximo. Temos ele na Davi. O que todo mundo pediu aqui nos comentários falando Davi campeão. É o favorito dessa edição, obviamente. Mas me diz, Val, alguma coisa mudou pro Davi? Antes de falar do Davi, eu quero agradecer a grande audiência da Caras e de todos os seguidores da Caras. Porque eu tive, assim, uma chuva de seguidores de vocês me seguindo. Então, eu sou muito grato de todo o meu coração e muito obrigado a vocês, que é maravilhoso. Vamos lá, falar do Davi. Vamos lá. Eu sei que agora eu vou deixar muitas pessoas que estão do outro lado. Porque da mesma forma que ele tem uma torcida, ele tem pessoas que não torcem pra ele. Tá? Se nada manchar o nome do Davi, ele é o grande campeão. Não existe outro. Não existe. Se nada, nada, nada vier a manchar o nome dele e ele continuar. Porém, eu reafirmo o que eu disse. E outra, isso eu quero deixar muito bem claro. Quando Valcouto diz que existe alguém trabalhando na espiritualidade contra o Davi, aqui. Existe alguém, alguém que quer forçar alguém lá da casa, se destacar mais que o Davi. Alguém está querendo derrubar ele com forças espirituais. Espirituais. Então, eu quero pedir pra você, hein? Você que gosta do Davi, ore por ele, peça oração por ele, mantenha ele na fé. Independente se ele vai ganhar o Big Brother ou não. Mas esse menino precisa de oração. E muita oração. Porque existe muita coisa aqui querendo derrubar ele. Val, a câimbra que deu nele, tem alguma coisa a ver ligado ao trabalho feito? Não. Eu já disse que não tem nada a ver ligado à câimbra que deu nele. Foi porque ele ficou muitas horas de pé. Enfim, é isso que aconteceu. Mas que existe pessoas trabalhando na espiritualidade contra ele? Existe. O Davi... E outra coisa. O Davi vai sair lá de dentro e vai ter proposta pra fazer novela. O Davi sai lá de dentro e ele assina um contrato. O Davi assina um contrato muito grande e ele vai receber uma proposta pra fazer novela. Você pode escrever o que o Valcouto tá dizendo pra você. Tem algo grande chegando na vida do Davi. E em relação a Isabel? Vamos lá. Em relação à amizade deles, lá dentro da casa. As torcidas meio que já deram uma brigadinha. Não, é o Davi. Isso. Isso. Mas que bom que mostrou a Isabel. Da outra vez que eu estive aqui, eu disse que alguma coisa poderia interferir na amizade do Davi com a Isabel. Vocês se recordam disso? Direto nisso. E ela... Não é ele. Ela vai se decepcionar com ele. Ela vai se decepcionar com amizade. Ela vai se... O grande erro do Davi, o grande erro, tá? Você que tá aí do outro lado, o grande erro do Davi será decepcionar essa pessoinha aqui, ó. Será o erro dele, tá? Eu acho que precisa ficar mais atento. Ela tem um carinho muito específico. O carinho que ela sente por ele, gente, é carinho de amizade. Não é um carinho que vai além do que as pessoas estão imaginando, não. O carinho que ela tem pelo Davi é um carinho verdadeiro. É um carinho de amizade. É um carinho... É um carinho legal. É... Val, mas e o Davi? O Davi tem um carinho, eu acredito, que mais além do que uma amizade. Muito mais além do que uma amizade. Mas, porém... Essa menina tem força também. Essa menina tem muita força e ela pode chegar longe. Mas ela vai ter uma decepção muito grande. O jogo pode virar. Você que tá aí do meu lado, você que tá do outro lado me ouvindo, o jogo pode virar. De amizade pra inimizade. Algo podendo acontecer. Fiquem atentos. Tem algo aí. E isso pode tirar o favorito do Davi em algum momento. Pode. Falando dela, Isabelle. Vai ter uma treta muito grande envolvendo o nome dela lá dentro, tá? Envolvendo o nome dela e envolvendo ela também. Envolvendo ela também. Uma treta muito grande. Não envolve só ela. Mais uma vez envolvendo um homem. Envolvendo isso não demora. É logo. A força da lua mostra pra mim. Hoje é dia... Dia... Dia onze? Dia onze? É. Tá pra vir. Tá pra vir logo. Do dia... Eu vou falar pra não ir muito longe, tá? Do dia treze até o dia vinte e dois. Alguma coisa aí acontecendo com uma treta muito grande envolvendo essa menina aí. E que não será favorável, tá? Não é favorável. Próximo. Acabou? Acabou. Então acabamos. Finalizando então. É... A eliminada Yasmin. Yasmin. Certo? É... Desistência teremos mais algumas. Duas desistências. E expulsão também... Também. Não, desistência não. Desistência não vai ter. Expulsão vai ter... Vai ter. Eu vejo duas acontecendo. Vejo briga também forte dentro. Da casa do Big Brother. Eu vejo... Briga. Bem. Alguma coisa muito forte. Uma coisa, Petra, que eu quero deixar muito claro aqui. Que as pessoas falam assim. Ah... Você... Fala que eu falo mal do Big Brother. Eu não falo mal. Eu falo o que eu vejo. Lá dentro da casa. Existe uma espiritualidade muito forte lá dentro. Existe. As pessoas que estão aqui fora. E que tem dons espirituais. Eles poderão. Muitos poderão ver espírito andando dentro da casa. E uma coisa que eu vou deixar muito clara. Existe uma entidade muito forte lá dentro da casa. E que está trazendo uma perturbação muito grande para todos eles lá dentro. Então, assim... Existe algo ruim dentro da casa do Big Brother? Existe. Se você me perguntar, Val, você aceitaria ir no Big Brother? Não. Não aceitaria. Não. Porque existe algo lá dentro. Algo tenebroso. E é algo muito forte. Bom. Com isso, fechamos a nossa live. Val, obrigada. De verdade. Queria que você se despedisse deixando o seu arroba. Convidando o pessoal para te seguir. Também acompanhar essas previsões. Que você faz live sempre. Fica sempre mantendo o pessoal informado. Eu quero agradecer, Petra, imensamente a você, a todos da cara, os seguidores de vocês. Gratidão a vocês. Quero agradecer a minha equipe, Giovanni. Quero agradecer a minha assessora de imprensa, a Rosângela Mello. Agradecer esse público aí maravilhoso que me acompanha muito. Meu muito obrigado. Que aquele que está lá em cima, o papai do céu, possa abençoar a sua vida a todo momento. Que Deus os abençoe. E o seu arroba? Arroba? Arroba Valcouto.oficial. É isso, gente. Vai lá seguir. Obrigada a todo mundo. E a gente se mantém aqui informado que tem muito BBB para acontecer ainda, né Val? Muito BBB para acontecer. Beijo, beijo.